No vídeo de hoje vamos falar sobre a diferença entre o vôlei masculino e o feminino, tá? Por que algumas pessoas são mais interessadas pelo vôlei masculino, por que outras são interessadas no vôlei feminino, beleza? Fica comigo. Fala, vôleibol feminino, tudo beleza? Roberto falando. Galera, no vídeo de hoje eu vou colocar aqui alguns pontos, mas eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre o que eu vou colocar aqui. Se vocês são mais interessados e acham melhor o vôlei masculino, se vocês têm uma preferência pelo vôlei feminino, eu vou colocar aqui pra vocês alguns pontos que eu consigo visualizar sobre a diferença entre esses dois, esse mesmo esporte, né? Mas por dois gêneros, dois sexos diferentes que, na minha opinião, fazem o esporte ser completamente diferente, o masculino e o feminino, beleza? Bom, a primeira diferença que eu consigo entender é o side-out, tá? Side-out, na verdade, é como se fosse a primeira virada de jogo. Tá, o que que é isso? Eles efetuaram um saque, vieram pra mim. No vôlei masculino, o passe na mão do levantador, 90% das vezes, tá? Tô chutando uma estimativa aqui, tá? Mas uma imensa maioria das vezes é ponto. Ponto. Não tem essa, tá? Se eu passei a bola na mão do meu levantador, na imensa maioria das vezes, isso vai gerar um ponto. Vai ser um ataque muito potente na quadra adversária e dificilmente você vai ter uma virada de jogo, enfim, alguma coisa assim. Então, pra mim, essa é uma diferença brutal entre os dois, tá? Passe na mão do levantador no masculino, imensa maioria das vezes, é ponto direto. No feminino, muitas vezes também é ponto direto, mas nem se iguala à do masculino. Beleza? Bom, o segundo ponto é a questão da potência, né? Da força. Se não queiram comparar o ataque de um atleta masculino e o ataque de um atleta feminino, a diferença de potência é absurda. E isso acaba sendo transmitido também pra questão que eu coloquei como primeiro ponto, um side out. A potência do masculino é muito superior. Então, uma bola bem levantada num bom tempo, cara, é uma potência tão grande que a defesa se torna praticamente impossível de acontecer. Beleza? Diferente do feminino, tá? Como uma potência um pouco menor, gera mais tempo de reflexo e de reação dos defensores que conseguem fazer uma defesa e colocar ainda essa bola em jogo. Maravilha? Vamos lá, vamos pro terceiro ponto. Bom, a outra é a questão dos erros, tá? O terceiro ponto é a questão dos erros. Bom, olha como é que as coisas se pegam. Eu não coloquei que o primeiro era o side out, a primeira virada de bola, aí depois era a questão da força. O terceiro, na questão de erros, eu vou colocar muito a questão de erro de saque. Tá? Vocês podem olhar aí os jogos e vocês vão ver que no masculino existem muito mais erros de saque do que no feminino. Justamente por essa característica. A característica de um passe perfeito da mão do levantador é praticamente ponto certo, né? Então, o masculino precisa forçar muito o saque. Ele precisa fazer com que o saque seja muito agressivo. Porque se eu passar um saque simples, vai cair nos outros dois pontos. Tá? Então, a exigência de um saque forte, um saque potente, um saque muito bem colocado, é muito maior do que no feminino. Tá? E aí, isso acaba gerando muitos erros de saque. Beleza? Vamos seguir. Bom, o quarto item é a questão da velocidade. Tá? Velocidade não se você corre mais rápido, não, é a questão da bola mesmo, né? Como tudo é com uma potência muito alta, essa velocidade agiliza o jogo. Então, por exemplo, se eu for pegar uma bola, eu coloco dois sacadores que vão sacar ao mesmo tempo. Tá? Um masculino e um feminino. Os dois efetuam seus principais saques, a bola vai retornar para a minha quadra, né? Muito mais rápido do que no feminino. Então, eu tenho menos tempo de me posicionar na quadra, de poder fazer minhas observações e tomar a minha decisão correta. No feminino, por ter um jogo mais lento, me possibilita eu poder observar por mais tempo o atacante, eu me posicionar na quadra, eu ver a questão de cobertura. Tá? E o quinto ponto, ele, na verdade, é uma conjunção de todos eles. Tá? Que é a questão do rali. Tá? E o que é o rali? É a bola não cair no chão. Né? É a demora para se acontecer um ponto. Você ter uma troca entre uma equipe e outra. Ataques e defesas. Isso é o que torna o vôlei muito emocionante. Tá? Assim, é óbvio que é emocionante eu ver aquela pessoa de 3,50 metros de altura saltando até uns 8 metros de altura e dando uma pancada a 800 km por hora no chão e ninguém conseguindo defender. Isso dá uma emoção. Mas também gerar muita emoção. A gente vê um jogo onde a bola não cai. onde você vê ataques, você vê rali, você vê gente correndo até o outro lado para poder recuperar uma bola. E isso acontece muito mais vezes no vôlei feminino. Indiscutivelmente. Não tem como. Tá? Agora, o que é maravilhoso quando você tem um ralino masculino também é um negócio maravilhoso porque você não sabe como é que alguém conseguiu pegar uma pancada a 2 milhões de km por hora e colocou a bola para cima. Né? Mas no feminino isso acontece mais vezes o tempo inteiro. Tanto é que os jogos femininos geralmente duram mais tempo do que os jogos masculinos. Tanto é que se você for observar se você for fazer uma pesquisa vou fazer aqui no canal vocês vão ver. Eu posso quase que cravar para vocês que o vôlei feminino é mais popular no Brasil do que o próprio vôlei masculino. Aqui nos Estados Unidos há uma diferença abissal. É vôlei feminino em primeiro e segundo também em terceiro também e em décimo oitavo vem o vôlei masculino. É uma diferença absurda entre popularidade entre o masculino e o feminino. E no Brasil acredito que também seja isso. Por isso que eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham mais interessante o vôlei masculino mais interessante o vôlei feminino e coloquem aqui os motivos do porquê que vocês acham isso. Beleza? Acho que ficou claro aqui para vocês que eu particularmente acho muito mais interessante o vôlei feminino pelos motivos que eu coloquei aqui para vocês. Mas principalmente pela questão dos ralis. E óbvio depois que eu comecei a treinar as meninas eu consigo ver que tem essa troca e é um negócio é alucinante. Não é assim você como técnico eu ali parado observando as meninas cara é bola para o alto o tempo inteiro e isso é lindo é assim é de uma emoção absurda é bota a tua adrenalina lá em cima. Maravilha? Bom galera espero que esse vídeo de hoje tenha trazido colocado alguma coisinha aí na cabeça de vocês façam vocês refletir sobre essa diferença entre o vôlei masculino e o vôlei feminino e que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham. Beleza? Bom galera espero que esse vídeo de hoje tenha ajudado vocês e até a próxima semana valeu Tchau